O Miguel Administrador da Transissolar. Ora, muito bom dia a todos os presentes. O agradecimento ao Engenheiro Fernando Ribeiro Castro pelo convite. Eu venho apresentar também a visão de um armador, um operador marítimo, nacional. E gostaria de começar... O Fernando pediu-me para pensar um pouquinho sobre o tema, não é? Tornar Portugal um importante transporte marítimo visto da perspectiva do armador. Gostaria de começar por gerar uma ideia do grupo que represento como armador, Grupo ETE Nacional, portanto, empresa de trato e estiva. É um grupo que, para além dos shippings, está presente nas várias atividades relacionadas com a economia do mar, que é disso que se trata. Portanto, tem a operação portuária, tem a parte de shippings, gestão de técnica de navios, estaleiros, transporte suvial, a parte de logística e forwarding. E lá se trata a polícia de agentes de navegação com quase 2 mil escalas ano realizadas. E já agora, dentro das atividades da economia do mar, também transportamos peixe, não é? Que é outra das atividades. Bem, a agenda que me proponho é esta. Talvez um pouco ambiciosa face ao tempo disponível. Eu acho que o segundo ponto da agenda, o que pode e deve ser feito para potenciar a utilização do transporte marítimo, seja a parte principal da apresentação, onde eu apresentarei 5 aspectos que me parecem a mim defender melhor este nosso desígnio. Bem, começando por alguns pensamentos, portanto, Portugal insere-se na comunidade europeia, desde 86, não é? E sabemos que, hoje, de todas as trocas intracomunitárias, apenas 37% é por via marítima. E já agora, obviamente, as extracomunitárias, é um valor bastante superior, 65%. Mas o que poderia chocar aqui é a comparação com outro modo de transporte rodoviário que ascenda quase metade, 50%. Sabemos também que há vontade de inverter este panorama na comunidade europeia, inclusive com o programa de crescimento sustentável, inteligente, inclusive, do Europa 2020. Portanto, isto é um ponto de partida. Outro dos aspectos, e aqui já relacionados com Portugal, é a parte do facto de que dentro da zona económica exclusiva, Portugal tem o equivalente a 20 vezes o território terrestre nacional. E sabemos que está em discussão também o alargamento às 350 milhas náuticas, o que significaria duplicar o território da placa portuguesa. Portanto, falámos em Portugal, estando à frente de um segundo país como a Noruega, neste caso conseguíssemos este objetivo, tal é o potencial para a economia do mar. Por fim, achei interessante também contextualizar o peso da economia do mar no PIB nacional, na economia nacional. E sabemos também nós, por análise da Telefórum da Empresarial da Economia do Mar, que a economia do mar representa apenas, ou pouco mais, de 2% do PIB nacional. Sabemos que, indiretamente, terão, por efeitos indiretos, poderá chegar aos 6%. Emprega hoje, diretamente, 75 mil pessoas. Claramente, é reconhecida a ambição e potencial para duplicarmos o peso da economia do mar até 2025, portanto, destes 2,4% a 2,7% duplicado. E aqui é curioso, quando contextualizamos com o caso norueguês, 30% da economia do mar, 30% do seu PIB vem da economia do mar, portanto, deixa-nos aqui o... Acho interessante ainda, quando olhamos para a economia do mar, ver o peso específico daquilo que é uma das suas atividades, os transportes marítimos, portos e logística. Representam aproximadamente metade destes 2,4%. Outras atividades, como a pesca, também são bastante importantes. E depois temos atividades não menos importantes, como a construção, a reparação naval, náutica, turismo, portanto, tudo isto representativo da economia do mar. Certamente, um dos setores de maior potencial nesta nossa ambição, de duplicar o peso da economia do mar no nosso PIB, virá pelo setor dos transportes marítimos e portos. Assumir esta orientação estratégica da economia do mar como um desígnio nacional. Eu iria mostrar aqui alguns números que retirei do site da Comissão Europeia, mas que me parecem bastante interessantes. Quando olhamos para os últimos 20 anos, isto a nível global, comparativamente com a previsão de 2014, verifica-se que o transporte contenturizado quadriplicou. Portanto, o passado alegra. Sabemos também, outro dos dados ou rácios, que cada um milhão de toneladas a mais movimentado num porto, gera cerca de 300 novos postos de trabalho. Portanto, e aqui o que se mostra é que até 2030 poder-se-iam criar 15% mais de trabalho. aqui, talvez, leva-me a concluir o seguinte, que este impulso ou desígnio que se quer coletir de um país, pode efetivamente empregar pessoas e criar riqueza às empresas e ao Estado. O que pode e deve ser feito para potenciar a utilização do transporte marítimo? Como disse no início, pensei em cinco aspectos principais e, claramente, o primeiro deles é a adequação da legislação e enquadramento fiscal na atividade dos transportes marítimos. Este vejo-o como o aspecto principal do ponto de vista de um operador marítimo nacional. Em que a questão é muito simples, Portugal quer ou não ter navios de bandeira portuguesa, e a trans-insular, neste caso do PT, preza por ter uma frota de navios com bandeira portuguesa, torna-se claro que necessitamos de uma política de Estado que apoie a existência de uma marinha mercante nacional competitiva, sem a qual assistiremos ao contínuo abandono, ou como é referenciado o flagging out, abandono do primeiro registro de bandeira portuguesa e consequente perda de contribuições em IRS, segurança sociais, todas as tripulações. O trans-insular tem aproximadamente 250 tripulantes a seu cargo. É uma empresa também que recebe cerca de 12 praticantes a ano, portanto, investe bastante neste tipo de questões de formação, e que depois se traduzem em valor para o país. Com isto, é importante dizer que o tal registro convencional português não se traduz num ónus para as finanças públicas, nem pelo contrário. Há contribuição por ter este tipo de registro, em qual acreditamos. Gostaria também de mostrar um gráfico, e este gráfico é conhecido, portanto, mostra a evolução da frota controlada por armadores nacionais com bandeira portuguesa. Portanto, olhando para os anos 80, não sei se é visível ali, foi decaindo e atualmente está a um nível onde não se verifica ainda qualquer tendência de inversão. Obviamente que a competitividade dos navios nacionais pode ser aumentada. Isto através, como disse já, mudanças da política de auxílio de Estado, incentivos ao registro, incentivo ao registro de navios em regimes internacionais europeus, como temos o caso do registro magro, madeira, adaptação e estabilização do sistema fiscal, polo e anual, tudo isto são possibilidades que dão suporte ao registro nacional. Os outros quatro aspectos que me parecem importantes para potenciar o transporte marítimo passam pela criação do tal espaço intercomunitário europeu de transporte marítimo sem barreiras, portanto, a simplificação, no fundo é o que se pretende, principalmente para o short-see, ao transporte marítimo de curta distância. Aqui, claramente, vemos a concorrência do roloviário, portanto, que não tem paralelo no tipo de barreiras que o operador marítimo enfrenta. Eu falarei um pouquinho melhor sobre este tema no slide seguinte. Gostaria também de mencionar exigências feitas aos navios da comunidade europeia. São superiores àquelas colocadas pela própria IMO. O que é que isso significa? Obviamente que é interessante e é muito bom que na comunidade europeia se pense em ambiente e se pense em navios eficientes e LNGs, portanto, todo esse tipo de aspectos. Agora, também fica claro que navios substandard, que operam em mercado extracomunitário, acabam por ser hoje mais rentáveis do que os navios da comunidade europeia. Outro dos pontos tem a ver com os concessionários dos portos e, obviamente, há que continuar a trabalhar num tratamento diferenciado para o short-seed, que é uma das locações da Transensular, armador de nicho, garantia de prioridade, rapidez, a flexibilidade na acessão de entregas de carga. Outro dos pontos que me parece interessante salientar aqui seria a parte de avaliar, de avaliar, aumentar a renda variável aos concessionários e, de alguma forma, reduzir a renda fixa, portanto, e o grupo ETE também tem a operação portuária, poderia, assim, trazer mais competitividade aos portos nacionais e que isso se reflita no apoio, também, aos armadores. Por último, falo aqui dos incentivos com o modo de transporte sustentável e, se entram, e também, da tal inovação, investimento em tecnologia e, sendo muito direto, tratam-se, sim, de ajudas efetivas aos armadores para que possam acompanhar as medidas de modernização de frota, investimentos necessários ao nível da redução de emissões de enxofre, CO2, propulsão a LNG, sistemas de tratamento de lastro e todos estes aspectos num espaço temporal previsto já de 2 a 5 anos. Portanto, tudo isto vai ser necessário ser feito. Eu disse que voltava ao primeiro ponto. Portal Espaço Intercomunitário Europeu Transporte Marítimo Sem Barreiras. Programa Europeu Blue Belt. A ideia é ter uma área onde os navios possam operar livremente dentro do mercado interno europeu, com o mínimo de requisitos administrativos e com tal custo. Eu acho, retirei aqui alguns dos números que encontrei no site, e é interessante ver que, a cada minuto, na comunidade europeia, temos 4 mil toneladas de mercadoria que são importadas ou exportadas. Para deixar também o contexto, mais de 500 declarações aduaneiras são emitidas em 1 minuto e algumas apreendidas, não é? Cerca de 220, efetivamente, apreendidas por contrafação. São números que eu penso que são interessantes e que demonstram a relevância de checkpoints. Portanto, não se trata aqui de aligerar segurança, trata-se de simplificar procedimentos. E assim, o que é que nos propõe a Comissão Europeia com o Package Blue Belt? Portanto, é o tal plano para facilitar a formalidade aduaneiras, reduzindo, então, os procedimentos existentes, ditos, desnecessários. Sabemos que, por norma, a carga entre portos comunitários está sujeita, sim, a desembaraço aduaneiro, exceto no tal estatuto de linha regular. E a ideia aqui, pelo Package Blue Belt, é que a consulta para a linha regular seja feita e a resposta seja recebida em menor tempo. Portanto, em 15 dias, antes seriam 45 dias, a resposta dos Estados-membros. Portanto, isto agiliza bastante o processo. Outra simplificação adicional tem a ver com a declaração eletrónica harmonizada entre Estados-membros. O que é que permite isto? Permite identificar, de forma mais rápida e simples, o que é carga europeia, o que é carga não europeia, por navio ter, por exemplo, instalado um porto terceiro. E, como tal, cada uma destas cargas tem um tratamento alfangar e diferenciado. Agiliza-se, assim, a parte de entregas. Isto será uma realidade para 2015. Por último, vou dar-vos algumas indicações sobre exemplos de novos serviços, novos projetos da Transensular. Exemplos que ocorreram este ano, 2013. A focação é do Short Sea. Não vou estar aqui a falar da Transensular, não era essa a ideia. Apenas contextualizar que somos um armador nicho. Portanto, operamos nas regiões autónomas, Madeira e Açores. Operamos também em África. São navios vegetais de curta, de pequena dimensão. E, no fundo, é um conjunto de 20 navios onde operamos. Contentor, carga geral, grande leite, cimenteiros, alguns próprios e outros afetados. Estes mercados, que vos descrevo aqui, são mercados que não estão em crescimento. Não estão em crescimento, portanto, há necessidade de que uma Transensular e outros armadores olhem para o lado internacional. E é isso que temos feito. Um dos exemplos é o exemplo da Central Line, de Fevereiro de 2013. Basicamente, o que se pretendia era ter um serviço regular que ligasse os mercados tradicionais da Transensular ao Norte da Europa. E aqui, o que é que fazemos? Aqui tem como base o acordo de utilização de celotes noutros operadores de FIDER Europeu. Portanto, não é navio próprio, são sim contentores próprios que vêm desde os Açores, Madeira, Cabo Verde e que vão diretamente aos principais mercados de destino Norte da Europa e vice-versa. A importação também é possível. Outro dos exemplos, e já falámos um pouco sobre isto, na ótica dos portos, tem a ver com um projeto, o Atlantic Coastal Feeder, um feeder costeiro, portanto, navio próprio transensular. Foi um serviço que implementávamos, no início do ano, regular semanal de FIDER, contentores entre os principais portos nacionais e a Galiza. Portanto, Lisboa, SINES, por óbvias razões, sendo o SINES o principal porto, neste caso, do país, Vigo, Leixões e Lisboa. Aqui, a ideia, claramente, é assurar a ligação marítima das cargas de transbordo dos operadores internacionais e grupos portuais. Portanto, complementaríamos o modo ferroviário e contribuiríamos para a redução de tráfego rodoviário com ganhos em custo e ambiente. Neste caso do FIDER, foi um serviço que operou durante 5 meses e era um produto inexistente no mercado, do nosso ponto de vista, mas que acabou por não ser economicamente viável, pela incompatibilidade entre preço do camião, basicamente, e aquilo que nos era possível fazer, considerando a fatura total, incluindo a fatura portuária e outras, bem como o custo de operar o navio. Com isto, não quero dizer que não pensemos em novos projetos e já temos outros e vários novos projetos pela frente. Por último, sei que o tempo, temos a pressão do tempo, deixo-vos este slide de que é que se trata. Este fim de semana, vi na internet e saiu este artigo que achei curioso de partilhar com vocês, sobre o Porto de Los Angeles. Este é o porto número 1 dos Estados Unidos, da Busiest Port, como eles dizem, e é um porto que basicamente aqui oferece um incentivo, e o declara no seu site, aos armadores que queiram trazer mais carga para Los Angeles. Portanto, está em posição número 1 e continua a querer atrair armadores e carga. E, com isto, proponho-se um programa de incentivo. Portanto, o armador receberia 5 dólares de cada teu, a mais que um movimento em 2014, tendo como base, obviamente, os movimentos de 2013. E, e vá mais longe, se o incremento for superior a 100 mil teus, comparativamente com o ano anterior, então o prémio seria de 15 dólares por teu, aplicável a todos os contentores movimentados em Los Angeles. Fala ainda do compromisso com o investimento, infraestrutura, inovação, operação, eficiente sustentabilidade. Portanto, achei interessante este tipo de ajuda, também do lado do retuário a operadores. Portanto, deixo aqui ao critério dos nossos colegas de painel da Aveira e Sines. E não queremos esquecer, obviamente, um porto que é muito importante, e uma cidade, uma bonita cidade, que é a de Lisboa, não é? Principal centro de bens e consumo do país. Há que não desviar daí. Mas que, infelizmente, do nosso ponto de vista, ainda está longe de ter as condições de estabilidade necessárias para atrair mais negócio. Como sabem, a operação portuária, e já aqui foi dito, é critério de fiabilidade e sustentabilidade na decisão de armadores. E, basicamente, sendo Lisboa tão importante no panorama nacional, uma cidade bonita, virada ao rio e ao mar, onde é expectável uma harmonia entre as várias atividades da economia do mar. Veja-se Los Angeles, também um exemplo de cidade importante, dinâmica, com turismo. Quem faz a Ruta 66 até São Francisco sabe do falo. E ainda tem condições de oferecer este tipo de programas incentivos. Quero agradecer a vossa atenção.